Chama, bebê Ele me é de tudo Mas não sabia Ele me levava gaia E todo dia Ele me levava gaia E todo dia Ele me é de tudo Mas não sabia Ele me é de tudo Mas não sabia Ele me levava gaia E todo dia Ele me levava gaia E todo dia A minha mulher Só mentia Falava que ia Parada pra os amigos Peguei na mentira Peguei na mentira Fazendo amor Debaixo da cortina Peguei na mentira Peguei na mentira Meu amor Debaixo da cortina Peguei na mentira Peguei na mentira Meu amor Fazendo amor Debaixo da cortina Rapaz, peguei na mulher Fazendo amor Debaixo da cortina Não acredito não Vem com o ano Tu Pó Pó